Meu nome é Vera, sou do Rio Grande do Norte, sou militante do Número de Mulheres e estamos aqui para reivindicar e fazer com que as políticas públicas que realmente aconteçam nos Estados Unidos, com fortalecimento da militância. E isso sim, para que no momento, possamos ter o resultado que esperamos.